Até ontem, o PT, inclusive o ex-presidente Lula, dizia o seguinte, que enquanto os partidos que fizessem, que integrassem uma frente, não deixassem muito claro que eram contra a política de Paulo Guedes, então o PT não participaria de uma frente com esses partidos. Pois bem, aparentemente essa perspectiva mudou, essa forma de ver a união das forças de oposição mudou. Por quê? Olha, Milton, o que o presidente Lula advertiu foi em relação aos objetivos do que se queria fazer. O PT teve um final de semana que foram lançados, se não me engano, três a quatro manifestos. E ele ali chamou atenção, numa reunião interna do PT, para o conteúdo desses manifestos. E, particularmente, eu acho que ele é um homem de uma intuição forte. O Lula não chegou aonde chegou se não tivesse uma inteligência grande, uma intuição e uma experiência. O que que ele alertou ali? Que poderia... Aqueles manifestos não tinham um compromisso, digamos, um compromisso firmado. E o cara acertou, porque semana seguinte àquele manifesto, o PSDB expressou que não queria o impeachment do Jair Bolsonaro. Tinha setores ali que queriam domesticar o Jair Bolsonaro, como se isso fosse possível, e manter as políticas do Paulo Guedes. Então, o que o Lula advertiu era para isso. Frente é diferente de aliança. Por exemplo, nós temos feito alianças no Congresso Nacional das mais amplas possíveis para defender a democracia. Frente tem que ter um objetivo. Frente tem que ter um objetivo. E o objetivo tem que ser explicitado. Qual era o objetivo da frente? Nós começamos a dizer, um dos objetivos, nós assinamos qualquer... Participamos de qualquer frente que tenha como objetivo o impeachment de Jair Bolsonaro. Nós participamos de qualquer frente. Naquela ali, uma das que nós estávamos ali debatendo, ali tinha o Michel Temer. Então, isso causa um desconforto, você participar de algo com o Michel Temer. Sabendo até que o Bolsonaro tem dito que um dos maiores conselheiros deles é o Michel Temer. O PT está em uma condição em que, em primeiro lugar, é o maior partido do Brasil em termos de aprovação popular. Toda pesquisa que é feita pela Datafolha, Vox Populi, Ibope, quando pergunta a preferência do brasileiro em termos de partido, o brasileiro sempre diz, olha, o partido da minha preferência é o PT. Chega assim, quando está mal é 15%, quando está bem é 30%. E o segundo é o PSDB ali com 5%. Então, o PT tem muita força na sociedade brasileira. Evidentemente que está em curso um debate no Supremo Tribunal Federal de anulação das decisões do Sérgio Moro em relação ao Lula. Porque o Sérgio Moro já deu todos os sinais de que ele não foi um juiz imparcial. Ele foi um juiz parcial. Recentemente ele deu uma entrevista que ele falava para o Valdo da Folha de São Paulo e da Globo News, ele dizia em ringue, quem entra no ringue é parte. Ele não agiu como juiz, ele agiu como parte. Ele também reconheceu que quebrou o sigilo do presidente Lula, que divulgou contra a lei e há uma irregularidade em todas as condenações. Então, está em curso. Evidentemente, se for bem sucedida o questionamento e forem anuladas as condenações contra o presidente Lula, o presidente Lula é candidato. porque ele é o nosso maior, digamos assim, patrimônio eleitoral e político. Se você puser uma pesquisa hoje no Brasil, o Lula vai liderar a pesquisa entre ele e ele. Ele vai estar em primeiro e segundo lugar, mas ele está lá na liderança. Agora, nós temos uma situação também que nós precisamos discutir com os outros partidos. Nós temos que chamar o PSB, temos que chamar o PCdoB, chamar o PSOL, chamar o PDT, chamar o PV, a rede. E nós temos, portanto, para oferecer o nome do Lula, mas também temos no banco de reserva o craque. Um craque que é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, em 20 dias de eleição de 2018, ele teve 47 milhões de votos. Ele é um grande quadro. Esses dois nomes que nós temos para oferecer para uma frente esquerda no Brasil. Esse negócio que a turma fala do Lula dependência. Não. Primeiro, a gente reconhece a força dele. Não somos nós a não reconhecer, porque a gente sabe da força dele. Mas nós já elegemos depois dele a Dilma, a primeira mulher que presidiu o Brasil. E, depois da Dilma, tivemos o Haddad como nosso candidato à presidência. Então, nós já tivemos grandes nomes que foram propostos para a sociedade brasileira, além do presidente Lula. Então, ainda que nós o queiramos, caso ele não possa, nós temos o Haddad com toda a condição de disputa. E esses são os dois nomes que a gente tem para oferecer para uma frente de esquerda e discutir com essa frente de esquerda esses dois nomes.